O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Cine Federal. Indicado ao Oscar e vencedor do Prêmio BAFTA pela montagem de Cidade de Deus, Daniel Rezende tem muitas experiências no cinema para contar. Reconhecido como um dos melhores montadores de sua geração, ele já fez parte da equipe de filmes absolutamente essenciais à cinematografia brasileira da última década, como Tropa de Elite 1 e 2, Cidade dos Homens, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, entre outros tantos. Fora do Brasil, foi montador de Ensaio sobre a Cegueira e 360, Ambos de Fernando Meirelles e Árvore da Vida, de Terence Malick, Diários de Motocicleta e Água Negra, de Walter Salles. Com tantas impressões sobre o cinema para contar, nós temos o prazer de receber o Daniel aqui no estúdio da UFPR TV hoje. Daniel, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado pelo convite. Daniel, vamos começar falando conceitualmente aí, como que você definiria o esforço, o papel da edição cinematográfica? A edição, a montagem no cinema, ela tem o papel de, basicamente, eu sempre gosto de dizer que é o cara que vai transformar todo o material filmado no filme. Então, para isso, ele vai lidar com escolhas, ele vai lidar com ritmo, ele vai lidar com timing, ele vai lidar com emoção. Basicamente, é contar a história. Então, assim como o roteirista sempre faz um paralelo muito próximo do roteirista para o montador, o roteirista vai pegar um papel em branco e vai começar ali, com todas as palavras que tem, chegar em que história o diretor vai contar. E o montador vai fazer essa mesma coisa, só que ele começa do material filmado. O material filmado é a matéria-prima dele para ele transformar aquilo no filme que as pessoas vão ver depois. E qual que é o grande desafio, hein? O grande desafio, basicamente, é você conseguir entender qual é a história que o diretor quer contar. Você tem um roteiro, você lê o roteiro. Eu geralmente leio o roteiro para entender que filme que o diretor quer fazer, conversa com ele. Mas depois eu esqueço ele. Para mim, ele não tem mais tanta validade na hora que eu estou trabalhando. Então, eu acho que a grande sacada é você entender qual é a visão do diretor, o que ele quer para contar aquela história específica e tentar traduzir isso com o material filmado. Alguns autores dizem que a edição cinematográfica é o que faz o cinema se realizar enquanto linguagem. Você concorda com isso? Basicamente, tem gente que diz que a montagem é uma coisa específica do cinema, a edição, na verdade. Mais ou menos, na verdade. Você não deixa de ter edição em livro. O cara escreve todo o livro, vem o editor e fala não, corta aqui, pega isso aqui, junta esse capítulo com esse aqui. Ou mesmo em música, né? O artista vai lá e grava vários takes e vários takes de bateria, guitarra e tal. Sempre o produtor vai lá e edita e coloca... Basicamente, escolhe o que vai se tornar a obra, né? A questão do cinema é que a montagem ela é quase crucial, na verdade. Ela define um pouco que filme você quer fazer, né? Não adianta nada você ter um material filmado maravilhoso se na edição você colou aquilo de uma maneira um pouco torta que não está lisa, que as coisas não se encaixam. Você não soube valorizar aquilo. Não soube valorizar ou não soube colocar no tempo certo. Porque, assim, uma das coisas muito importantes na montagem além das escolhas, do tom, da interpretação de como você vai contar aquela história, é o timing, né? Quanto tempo eu preciso para que cada cena, ou cada personagem, ou cada história consiga transmitir para o espectador uma certa emoção, uma certa ideia, um certo conceito. E muitas vezes, quando você perde o timing, a coisa toda não funciona. E o seu processo de montagem, como que ele é? Você tem um contato com o roteiro muito antes? Como que é o seu processo específico? Eu, geralmente, tenho contato com o roteiro quando o diretor ou o produtor, quem quer que seja fazendo o filme, me convida para entrar no projeto, para ler o roteiro, para entender qual o grau de loucura que você está entrando. E depois, como eu falei, eu sempre tento não voltar para o roteiro. O roteiro, para mim, já não tem mais tanto valia. O que tem valia para mim é o material que foi filmado. Que muitas vezes o material não corresponde exatamente ao que está escrito. E o fato é, é o material que eu tenho. Não adianta, eu não vou ler aquela cena para ninguém. Eu tenho que transformar aquilo. Eu sempre peço para... Eu sempre peço para o diretor, para eu poder assistir o material e fazer um primeiro corte de cada cena sozinho. Isso é uma coisa, um processo meu. Isso não tem absolutamente nada a ver com não fazer o que o diretor quer. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem todo um processo onde a gente pode chegar. Exatamente na visão que o diretor está colocando para aquele filme. Eu só acho que tem uma coisa muito importante na montagem, que é aquele sensorial que você não explica ou não entende muito bem. Quer dizer, basicamente, a sua intuição. Eu acho que quando você assiste o material pela primeira vez, eu gosto muito de confiar na minha intuição. Muitas vezes eu não sei muito porque eu estou fazendo aquelas escolhas. E depois eu posso racionalizar isso quantas vezes eu quiser, né? Durante o processo. Pode durar aí quanto tempo for necessário para o filme. Mas eu sempre gosto de confiar muito na intuição no início. Então eu sempre peço para assistir o material sozinho, montar o primeiro corte sozinho. Depois eu vou junto com o diretor. Depois ele acompanha de perto? Sim, claro. Sempre tem que acompanhar de perto. Na verdade, o corte final tem que ser uma coisa em comum, um acordo entre o montador e o diretor, sabendo, tendo consciência de que a palavra final é do diretor. Eu acho que o montador tem que ter essa consciência. Ainda que muitas vezes talvez ele até não concorde, e talvez ele vai tentar trocar essa visão com o diretor, mas a palavra final é dele. Já teve muita situação em que vocês discordaram? Não, assim, não. Eu acho que eu dei um pouco de sorte até agora na carreira de ter trabalhado com diretores que eu admiro. Os diretores com quem eu trabalhei eu admiro muito. Então, às vezes, tem uma coisa que você não concorda, você faria diferente. Mas são detalhes. Mas eu acho que são detalhes. Não comprometem a obra. Eu acho que uma coisa muito importante para o filme, óbvio que em todo o processo de se fazer cinema, se o diretor e o diretor de fotografia não se batem, não se bicam, isso de alguma forma imprime na tela. Compromete. Compromete. Se o diretor e o diretor de arte não se bicam ou tem problemas durante a filmagem, isso vai comprometer. Agora, a relação com o montador é mais longa e ela é mais direta. No set de filmagem, o diretor está com o fotógrafo, com o diretor de arte, com o figurinista, com a produção. É muita gente para ele dividir. E na montagem, não, né? Na verdade, é muito próxima essa relação. Então, quando ela não é boa, isso imprime no filme. E geralmente não é uma... O filme não ganha com isso, quando essa relação não é boa. Já quando essa relação é boa, não quer dizer que... Tem uma sintonia. Quando existe muita sintonia entre o montador e o diretor, não quer dizer que o filme vai ficar bom. Mas a chance é maior. E no Cidade de Deus, rendeu a indicação ao Oscar. Em linhas gerais, qual foi o conceito de edição que vocês usaram? Então, o Cidade de Deus foi o primeiro longa que eu fiz. Então, eu mal sabia o que era... Quer dizer, eu já editava, já montava comerciais, já tinha feito muitos clipes, já tinha feito várias coisas, mas nunca tinha feito um longa-metragem. Quando você recebeu o convite, como é que foi? Deu um frio na barriga? Então, eram outros tempos, né? É muito fácil você olhar agora e falar assim, O cara, quando você recebeu o convite para o Cidade de Deus, você ficou nervoso? O Cidade de Deus não existia. Ninguém sabia que o filme ia dar certo. Mas por ser o primeiro longa... Mas por ser o primeiro longa, sim, mas eu já vinha trabalhando com o Fernando Meirelles há uns três anos com comercial e publicidade. Então, a gente tinha uma afinidade muito grande. Então, isso me deu muita segurança. Aquela sintonia que a gente estava falando. E aí eu apostei nisso e apostei de que, de alguma forma, a gente ia conseguir fazer, que eu ia conseguir fazer essa história. Porque, ainda mais o Cidade de Deus, que depois, agora, né? Olhando para trás, depois de tantos anos, foi um filme muito específico, né? Assim, um filme em que nenhum dos atores leu o roteiro. Basicamente feito por não atores, então... E filmado de uma maneira quase documental. Não chega a ser documental, mas... Com muita pouca marcação de ator. Então, cada take era um take. Cada take os atores falavam o texto de uma maneira. O texto sempre mudava. Ele sempre estava em outro lugar. Não tinha nenhuma continuidade de movimento, de raccord. E tinha pouca marcação. Cada take era muito diferente um do outro. Isso, de certa forma, ditou um pouquinho a maneira com que o filme foi montado. Mas existia um conceito muito pré-estabelecido pelo Fernando antes, em que a gente conversou bastante antes dele filmar, inclusive, né? O filme é dividido em três histórias. A primeira história é uma história filmada de uma maneira mais clássica. De uma maneira, né? Respeitando tempo, geografia, planos abertos, câmera sempre entre pé, ou num steadicam, ou num carrinho. Respeitando plano aberto, plano e contra plano, contando história. A segunda parte, né? Que já entra nos anos 70, onde o tráfico começa com a maconha. O Fernando já queria uma coisa mais livre. Então, eles já começaram a filmar com câmera na mão. Tinha mais plano e sequência. A marcação era bem mais livre. Os atores improvisavam mais. Então, era uma montagem que tinha espaço para liberdades e menos preocupação com as regrinhas de montagem. E na última parte do filme, a terceira parte, que é quando começa a guerra do tráfico da cocaína, aí não, aí o Fernando queria uma coisa muito mais hardcore, claustrofóbica, que a gente propositadamente tirava, suprimia qualquer noção de geografia, qualquer noção de tempo de reflexão. Então, quanto mais informação você tivesse, com mais rapidez e com maior sensação de estou perdido, eu não tenho fôlego, isso tudo, isso tudo, narrativamente, era em prol do filme. Então, tinha um conceito muito, muito estabelecido antes de a gente começar a fazer, mas aí quando chega o material, é ele quem manda. O material é quem manda. Então, eu sempre costumo dizer que o material é que vai dizer para o montador como o filme deveria ser montado. Cabe ao montador saber entender isso. Quanto tempo durou esse processo de montagem? Depende um pouco, cada filme é um filme, né? No caso do Sabe de Deus? A gente está falando de 2001, né? Então, a minha memória não é tão boa assim. Mas eu acredito que deve ter sido uns seis, sete meses, talvez, que a gente parou, depois a gente voltou mais um mês, eu acho que de seis, sete, talvez. É essa a média ou ele demorou mais? Não, eu acho que de seis a oito é uma boa média para um bom filme, né? Se for um filme de BO, assim, de baixo orçamento, é um filme mais simples, com menos material, é um filme mais de texto, gente, atores, é... você pode montar mais rápido, três, quatro meses, três talvez seja um pouco radical, três a cinco meses, três a quatro meses, acho que um filme, é... mas eu já cheguei a montar filme quase um ano e meio, montando o mesmo filme, então... varia bastante. No caso do Cidade de Deus, se fosse o primeiro longa que você montou e veio a indicação ao Oscar, e aí, como é que foi esse momento? Então, eu usei uma técnica muito boa, ela funciona, ela é ótima, eu fingi que não era comigo. Por quê? Porque é muito louco, né? É... É quase... Eu tava... Na verdade, eu tava fora do país quando a indicação veio, na verdade. Eu tava em Toronto, eu acho que eu tava... Já tava fazendo... Não era o diário de motocicleta, eu tava fazendo Água Negra, com Walter Salles. Porque a indicação Oscar veio alguns anos depois, né? Foi em 2004. Assim, ter um filme brasileiro, ainda mais nessa época, né? A gente tá falando, né? Depois da retomada do cinema nacional, quando o cinema voltou, quando as pessoas voltaram a virar os olhos para... Putz, a gente também consegue fazer um filme de qualidade, e que é interessante, que eu gosto de ver. Começou a dar mais valor. Começou a dar mais valor, que começou ali um pouco com o próprio central do Brasil, né? Do Walter Salles. Mas a Cidade de Deus veio consolidar isso, né? Mas ainda assim, você pensar um filme brasileiro nessa época, que pudesse ter quatro indicações ao Oscar, é tão surreal, e tão... Quase fora da realidade, que quase que não dava pra levar muito a sério. Quase que parecia que tinha sido um acidente. Quando a gente foi, né? Todos nós fomos lá pra cerimônia, a sensação que eu tinha um pouquinho era que eu estava num zoológico, vendo... Olha só um exemplar de Nicole Kidman. Olha aqui um exemplar de Angelina Jolie. Um museu de cera. É, porque é muito fora da nossa realidade, né? É completamente fora da nossa realidade. Então, era divertido, era incrível, eu estava curtindo o momento, mas tomando muito cuidado pra que isso não... não leve a sua cabeça pra um lugar que no final da história somos brasileiros, estamos fazendo filmes no Brasil, e isso não faz parte da nossa realidade. Mas foi marcante ali, foi uma... Foi, foi, seguramente. Praticamente define. O Cidade de Deus, na verdade, acabou que definiu as escolhas de projeto, as ofertas depois de projetos, depois disso, quase que definiu a carreira. Foi um referencial importante. Foi, foi. Foi até muito engraçado porque depois eu tive um trabalho pra sair desse registro. Porque existe... É muito comum você ser taxado. Ah, ele é um editor que faz filmes como Cidade de Deus. Então, ele só vai fazer filmes de violência, ele só vai fazer filmes de favela, ele só vai fazer filmes que são muito cortados, ou que sejam muito frenéticos. E o que não é verdade, né? Assim, um bom montador, ele tem que ser um montador que tem que contar, que tem que montar o filme de acordo com o que o filme te pede. Independente se é uma comédia, óbvio, óbvio que cada um tem o seu talento, tem as suas, né, as suas cartinhas na manga, as suas referências, mas assim, o bom montador é aquele que consegue fazer o melhor filme. Não importa qual filme é, né? Geralmente, um diretor de fotografia e tal, ele tem uma marca, então, você acha que o editor, ele não tem tanto uma marca específica como os outros, ou não? Não, tem, tem. Tem. O que eu estou falando, muitas vezes eles, o montador fica taxado. Ah, ele é um montador que é bom de comédia, ele tem timing de comédia. Assim como o diretor, e diretor de fotografia, né, tem, esse diretor, ele, putz, se botar um drama na mão dele, vai ficar uma porcaria. Mas ele não tem uma marca específica, ele é mais amplo, você acha? Eu acho que deveria ser. Deveria? Deveria, é. No seu caso? É, não. Você se entende mais amplo, então? Não tem uma marca específica? Eu me entendo mais amplo, é. O que eu acho não é, nem estou dizendo do montador, estou dizendo como o mercado vê, né? O mercado, ele gosta de rotular. Então, no meu caso, depois do Cidade de Deus, eu fiz até em escolhas de projetos, pra fazer um outro filme de ação, né, que tivesse, que fosse um filme que de certa forma é frenético, eu esperei até chegar no Tropa de Elite, que era 2007, se não me engano, porque eu sou meio ruim de número, mas, mas as minhas escolhas foram por fazer Diário de Metocicleta, que é um filme, por exemplo, completamente diferente, o próprio narrador de Javé, O Ano em Que Meus Pais Seram de Férias, são filmes que tem outros registros de dramaturgia mesmo, né? Tem diferença aí entre o filme nacional e o estrangeiro nessa parte de edição, hein? Então, não muito, assim, no princípio e o conceito, não. O que que muda? O que que muda quando você vai, quando a gente está falando do estrangeiro, a gente está situando dentro do mercado da indústria hollywoodiana de estúdio, porque tem mercado na Índia, tem mercado na Europa. Então, falando das suas experiências. Tá. Eu trabalhei em filmes, em produções europeias, e trabalhei em algumas produções americanas, e dentro das produções americanas, eu fiz filme independente, fiz filme de estúdio. Então, a diferença, basicamente, é que quanto mais, quanto mais dinheiro você coloca numa produção, menos você pode arriscar. Mas isso é... Tem uma pressão maior? Existe uma pressão maior. Não estou explicando nada de novo para ninguém. Óbvio, qualquer, em qualquer trabalho, em qualquer empresa, quanto mais você investe num produto, mais cobrante você vai ter em cima desse produto. E um filme, por mais que seja um filme de arte, ele não deixa de ser um produto. Ele é um produto que vai ser vendido, que vai ser consumido, e que deveria dar retorno. Em alguns casos, o cinema, em alguns lugares do mundo, como é o caso do Brasil, boa parte dos filmes, eles são financiados por incentivos, incentivo à cultura. Então, ele, basicamente, ele não precisa dar retorno, ou não precisa dar retorno 100%. É uma maneira da máquina funcionar em que você está incentivando a cultura do país. E que está gerando uma economia, uma indústria, todo mundo tem um mercado. No cinema hollywoodiano, o filme precisa dar lucro. Ele precisa. Então, quando alguma coisa precisa dar lucro, a tua cobrança é maior, e você vai ter mais gente preocupada que aquilo seja algo, de alguma forma, rentável. Isso não é uma crítica, na verdade. É simplesmente uma constatação de como funciona. Acho que isso é uma das diferenças. Existe uma cobrança maior. E existe um... O conceito de montagem é muito parecido. Como você pensa a montagem. Os equipamentos são muito parecidos. O que muda um pouco é o grau de profissionalismo. Nos Estados Unidos, uma coisa que para mim é muito marcante é que as relações profissionais elas estão em primeiro plano. Então, é uma indústria que existe há muito tempo, que funciona, uma roda enorme que gira há muitos anos, onde você gera bons profissionais para serem os melhores do mundo. As referências. Então, os profissionais têm que ser... Então, a competitividade é muito maior e você precisa ser profissional, senão você é jogado fora, você morre no mercado. Fica para trás. No Brasil, como a gente está aqui ainda, na verdade, eu sempre costumo dizer, se você pegar do central do Brasil, que para mim é o grande marco da virada, onde o Brasil começou a olhar, o público começou a olhar e falar assim, opa, dá para fazer filme, voltamos a fazer filme. A gente não tem 18 anos aí de cinema, então somos um adolescente ainda que não viramos adulto. Então, a gente está agora, tem muitos novos cineastas aparecendo, mas aqui um pouco a relação pessoal conta mais, às vezes, do que a profissional. então eu chamo um cara que eu já trabalhei que é o meu amigo e se ele não for exatamente 100% profissional, tudo bem, porque o mercado... É meu amigo. É, não estou querendo depreciar o mercado não, mas isso conta um pouquinho a mais do que lá fora. Lá fora não tem espaço para isso. Então isso é um pouco diferente. Agora, o processo é muito parecido conceitualmente, o sair de casa para trabalhar, trabalhar o que você faz ali, a maneira com que você pensa a montagem, é igual. É igual. Deixa eu falar do ponto de vista comercial aí, do cinema brasileiro. Você acredita que a gente... Você acredita no cinema brasileiro ou a gente vai ficar muito atrelado a leis de incentivo e tal? Eu acho que... Eu não vejo problema hoje, hoje, em ficar atrelado em leis de incentivo. Eu acho que em vários lugares do mundo você faz cinema assim, se fomenta cinema, senão ele não existiria. Mas a gente vai depender só disso? Eu acho que... Acho que não. A ideia é que não. Já estamos cada vez mais ficando um pouco mais livres disso. Mas o que é primordial aí, na verdade, isso só vai acontecer, a gente só vai ficar livre disso quando o Brasil conseguir chegar numa produção razoável de bons filmes com uma certa constância. O que a gente tem é alguns filmes hoje que se comunicam com o público, não necessariamente eles são bons, mas eles se comunicam. A gente tem alguns bons filmes que às vezes não se comunicam com o público. O que a gente precisa fazer, e estão surgindo novos cineastas agora que já começaram a sua carreira ou nasceram no mercado já nessa retomada, já aprendendo a pensar cinema dessa nova maneira de fazer, eu acho que a gente precisa encontrar esse meio termo que são bons filmes que gerem interesse do público. Quando isso acontece, quanto mais isso acontece, mais o público confia no cinema. Quando o público perde a confiança no cinema, ele nunca vai virar um produto que vai se sustentar. Os patrocinadores, enfim, fugiriam aí se isso não ocorresse. Com certeza, eu acho que o que a gente precisa fazer são mais bons filmes que interessem o público. Para despertar todos os personagens importantes nesse caminho. Você acha que a gente taca... Isso é uma coisa médio e longo prazo? Ah, sim, seguramente. Mas estamos caminhando para isso, né? Temos que trabalhar. Só tem uma maneira de conseguir fazer bons filmes, no caso, qualquer coisa que você faz, qualquer trabalho, mas só tem uma maneira de fazer bons filmes, é trabalhando muito. Trabalha, pensa, troca. O cinema é uma arte de equipe, não adianta achar que vou fazer um filme sozinho, não. É uma arte de equipe, então, uma boa liderança, uma boa história, uma boa liderança, uma boa equipe, as chances aumentam muito. Um jogo coletivo. É. E você está fazendo o que agora? Então, eu nos últimos anos comecei a um pouco a sair da cadeira um pouco do montador e sentar na cadeira do diretor. Como é que está sendo essa transição? Está sendo incrível, assim, eu estou muito feliz com os projetos que eu estou trabalhando agora, ao mesmo tempo, tem um, o desafio é muito maior, né? Assim, você sair da cadeira, daquela sala confortável, escura, onde você pode simplesmente xingar o diretor para sentar na outra cadeira que você vai ser xingado pelo montador. Porra, mas por que você não filmou isso, cara? Eu estava, era só botar a câmera aqui, isso aqui não funciona, não dá para entender. A responsabilidade aumenta muito, evidentemente, né? Você tem que conduzir todo mundo, inclusive o montador. Mas eu estou, eu estou muito feliz, assim, a gente acabou de rodar um longa o ano passado, então estamos agora na fase onde é a fase que eu gosto muito, que é a fase da montagem, mas eu decidi não montar o próprio filme que eu dirigi. Então, eu estou com o Marcio Hashimoto, que é um excelente montador, e aí a gente fica lá na ilha de edição criando, pensando e testando coisas, tem sido muito divertido, assim, e bacana. Quando deve ficar pronto? Eu acho que o filme só vai ser lançado em 2017, ele não vai ser lançado esse ano ainda. E em relação à edição cinematográfica ainda, se alguém tiver interessado em estudar, em seguir esse caminho, o que você recomenda? Então, eu não posso nem, eu não sou exemplo, porque eu não fiz cinema, eu não estudei cinema, eu fiz publicidade, eu sou formado em publicidade, mas era uma outra época, era uma época que o cinema estava praticamente extinto, morto, não existia. eu acho, apesar de eu não ter tido uma formação acadêmica, eu acho que é essencial você ter uma formação acadêmica. Dentro disso que a gente estava falando da profissionalização. Dentro da profissionalização, dentro do pensamento, tem vários caminhos, você pode começar hoje em dia com as novas tecnologias, fazendo os seus curtinhas, fazendo as suas histórias, hoje em dia está tão fácil, hoje em dia, imagina, no começo dos anos 90, para você fazer alguma coisa de relevância e que as pessoas pudessem, tivessem a chance de te ver, não existia. Hoje está fácil. É um caminho do cinema publicitário, que está aí e existe também, e não é com tanta facilidade, mas eu, por exemplo, fui uma das pessoas que fiz essa mudança, saí do cinema publicitário para o cinema, do filme publicitário para o cinema. Mas, basicamente, o que eu posso dizer para quem está começando, querendo entrar nessa vida de montagem especificamente, é quando estiver trabalhando, não tenha medo de testar coisas que não façam o menor sentido, se aquilo estiver te fazendo sentir algo. Então, basicamente, eu sempre digo isso, confie na sua intuição. primeiro, sempre na intuição. E, segundo, se alguém te der uma oportunidade e você puder se dedicar, se dedique o triplo. Porque nada acontece sem muito, muito, muito esforço. Dedicação, horas de trabalho, pensamento, e se joga e que as coisas vão começar a aparecer na sua frente. Certo, o nosso programa vai chegando a fim. quero agradecer a presença do Daniel, o presidente. Daniel, obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado. Na próxima semana, o Cine Federal volta com a apresentação do Carlos Debiaz, que não pôde estar aqui hoje. Agradeço a apresentação de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto